Salve, salve seus malucos por pipas! Bem-vindo à Escola de Pipeiros! Hoje é dia de pipaterapia! Hoje eu vou apresentar pra vocês um tutorial bacana Um tutorial diferente do que eu já apresentei Mas eu também já falei um tempo atrás Já vi outras pessoas falando Mas não tão completo como eu vou falar hoje Deu pra entender a lógica da parada? É o seguinte, hoje é um tutorial pra quem gosta muito de raiva E até pra quem não gosta Pra começar a gostar, porque acha difícil Fazer o cabreço, acertar o cabreço Então é o seguinte, nós temos aqui no Brasil Nós usamos aqui dois tipos de raia São as raias de push com o cabreço tradicional de duas pontas E nós temos as raias gira-gira Que são o cabreço de três pontas Existem algumas formas de você fazer o cabreço de três pontas Da forma mais difícil e da forma mais fácil possível Amarrar as linhas não tem jeito, você tem que amarrar Mas existe uma forma de você furar Pra não dar erro e também consertar Caso ela fique e pensa Já a raias de push, essa não tem jeito Você errou ela, alguma coisa nela Dificilmente você vai conseguir tirar o penso dela Até o mestre Toninho Cafifa ensina lá no canal dele Vocês podem ir lá dar uma olhada lá Pra ver como tirar o penso de raia Mas raia de push realmente é difícil De você tirar o penso dela Porque ela murcha bastante Então é mais complicado Mas hoje eu vou ensinar pra vocês Diversas dicas Vários truquezinhos que você pode fazer Pra montar o seu cabreço de raia E eu vou garantir pra vocês Que esse daqui vai ser o tutorial mais completo Que você vai achar no Youtube Não é soberba E também não tô me achando Mas eu pesquisei bastante Conversei com muitos amigos que soltam raia E eu procurei todas as técnicas Supostamente Todas as técnicas Que o pessoal usa Então me ensinaram algumas Aí tem três ou quatro Que na verdade Tipo com essas daí Você vai conseguir fazer Muito, muito fácil Então antes da gente começar Deixa o dedo no like Se inscreva aqui na Escola de Pipeiros Compartilha com seus amigos E eu peço pra vocês Assim como vocês vêm aqui Pede pra mim Os vídeos Eu peço a mesma coisa pra vocês Clica no like O like ajuda bastante O canal a crescer Aparecendo as buscas E outras pessoas Chegarem aqui na Escola de Pipeiros Beleza? Então tamo junto Vamos pro tutorial Acompanha aí Então rapaziada Aqui é o seguinte A primeira raia que eu vou mostrar Aqui é a raia de push Que é a raia tradicional Tá? Essa daqui Ela tem 44 por 44 Ela poderia ser 50 por 50 Poderia ser 40 por 40 Que ela ainda é considerada A raia de push Certo? Por que raia de push? Porque quando você puxa ela Ela dá uma murchada aqui Então a gente chama ela De raia de push Tem gente que tem dificuldade De fazer esse cabresto Eu vou ensinar um jeito Pra vocês de fazer esse cabresto Da forma mais fácil possível Até pra regular O cabresto Então o que você vai fazer? Geralmente aqui na parte de baixo Aqui na parte de baixo Tem aproximadamente Aproximadamente De 14 a 15 centímetros Aqui pra você poder fazer O furinho Pra você amarrar aqui Certo? E aí você vai vir aqui em cima E vai fazer os dois furos Aqui de atravessada Pra você amarrar Então esse é o cabresto tradicional De raia, de peixinho Tudo Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro eu vou passar a linha aqui Rapidinho Vou fazer uma linha dupla Certo? Pra o cabresto não quebrar E vou passar a linha aqui rapidão Então ó Você vai vir aqui Vai amarrar aqui Certo? Você vai amarrar aqui Bonitinho E eu gosto de fazer o seguinte Eu não gosto de amarrar aqui pra baixo Então é uma coisa pessoal minha Eu não curto Eu gosto de terminar o cabresto aqui Eu dou uma esticada na linha pra ela não voltar Eu corto aqui ó E aí eu faço o que? Eu viro aqui atrás E passo um durex aqui pra linha não correr É o que eu faço Tem gente que amarra aqui pra baixo Também tá certo Não tem problema nenhum Aí começa o tchananã da bagaça O nego vem aqui ó E fica aqui ó Quatro dedos Cinco dedos Seis dedos Sete dedos Oito dedos O que você vai fazer aqui ó Pra você fazer o seu cabresto certinho Pra ele não dar erro Então o que você vai fazer aqui ó Você vai medir quatro dedos Você vai puxar aqui Se você amarrar do jeito que tá aqui ó A raia nem ângulo tem ó Tá vendo? Ela fica reta Então não vai ficar bom o cabresto Mas você já descobriu aqui quatro dedos Certo? O que você faz? Puxa essa linha aqui ó A linha aqui pro meio E puxa ela até o furinho aqui ó Até o furinho Aí você pode dar um nó aqui Certo? Tão mostrando de novo ó Você vem aqui ó Estica as duas linhas E vai dar aqui quatro dedos Certo? Quatro dedos Quatro dedos meu É porque cada um tem a espessura de um dedo Vai dar nove centímetros Então você vai imaginar aqui ó Nove centímetros Certo? Se você der um nozinho aqui Essa raia vai ficar com o cabresto muito no meio Não vai esbicar Você estica a linha aqui ó E puxa pra cima Tá? Vou mostrar aqui do outro lado Mesma coisa Quatro dedos Pega aqui ó E puxa só a linha de baixo Até o buraquinho Você vem aqui E dá um nó Tá vendo? Ficou exatamente aqui ó Ó Em cima do buraco Você pode soltar ela Que ela vai ficar com o cabresto bom Se você achar que o cabresto tá muito pra cima Ou muito pra baixo O que que você vai? Na hora de regular aqui Em vez de você colocar exatamente em cima do furo aqui Da parte de cima Você deixa um pouquinho a menos Que aí o cabresto vai ficar Mais Vai pegar um pouco mais de força Vai ficar um pouco mais no meio Tá? Desse jeito aqui Todas as raias sobem Desse jeito que eu ensinei Você vai dar os quatro dedos aqui Como eu ensinei Vai vir pra cá E vai esticar aqui em cima E dá um nozinho Certo? Então essa é a primeira dica Pra raia de puxa Eu tô aqui com uma raia gira gira A raia gira gira Ela leva um cabresto aqui Uma ponta aqui E uma ponta aqui embaixo Geralmente aqui na parte de baixo É 16 centímetros E na parte de cima Você pode fazer ele aberto Com oito Ou pode fazer ele fechado com seis Tá? Então Geralmente eu faço com oito Como eu aprendi Quando eu comecei a fazer raia Você vem aqui ó Pega aqui Certo? Vai medir oito centímetros De um lado Vai vir aqui Vai fazer o furinho aqui Vai medir oito centímetros Do outro lado Vai fazer o furinho aqui Essa é a técnica mais chata Imagina você fazer isso Raia por raia Vai dar uma dor de cabeça Do caramba Vai demorar Passa o chute Aí eu vendo uns vídeos Do Jaime Teixeira Eu descobri o gabarito Já é uma mão na roda O gabarito você vem aqui ó O que você vai fazer? Você vai tirar o gabarito Do seu cabresto Onde você faz ele aí Vai posicionar ele aqui Certo? No centro certinho aqui ó E aqui você vai fazer A marcação com a caneta Em todas as suas raia Imagina você colocar Quarenta, cinquenta Cabrestos em raia giradira Demora Então se você tem o gabarito O gabarito já ia ajudar Porque você vai fazer O furo aqui E tal E aí é facinho Tirar o gabarito Certo? Mas não vou ensinar O gabarito hoje também O gabarito também Já está ultrapassado Você vai falar Pô, o gabarito está ultrapassado? Está ultrapassado Vamos descartar o gabarito Aí agora tem duas técnicas Que eu acho que é da hora Tá? A primeira técnica Vou mostrar aqui para vocês Você vai pegar um pedacinho de ferro Um palitinho E vai amarrar uma linha nele Ferrinho, palitinho E vai amarrar uma linha nele O que você vai fazer? Você vai vir aqui ó Na ponta da sua vareta Então você vai ver aqui Onde vai dar os oito centímetros aqui ó Então ela vai no limite da linha Está vendo? Então vamos por Deu oito centímetros aqui ó Trava bem travado no bico Para a linha não andar Certo? Fiz o furo aqui Vem aqui para o outro lado Faça a mesma coisa Furo de um lado Furo do outro O que vai acontecer? Ela vai ficar com o furinho aqui ó Certinho Então essa é a técnica da linha Tá? Você amarrou a linha aqui ó Você vai fazer em vários Você pode fazer um nozinho na linha Para você saber onde que é o cabresto E vai todos eles vão dar certo Essa é uma técnica Aí a outra Que eu acho também que é bacana Você vai ter um pedacinho de clips E você vai montar aqui no seu clips Eu peguei aqui um clips Desamassei ele Certo? Aí o que eu vou fazer? Com a ajuda de um alicate aqui ó Eu vou fazer uma pontinha aqui nele Vou pegar aqui ó Eu vou fazer uma dobrinha aqui Para ele ficar em L Tá vendo? Ele vai ficar aqui em L Certo? Aí O que você vai fazer? Da pontinha desse L para cá Você vai medir A distância aqui que você faz o furo da raia Certo? Então geralmente Tem 8 centímetros 9 centímetros aí Que é o que o pessoal faz Então você vai vir aqui Vai marcar com a caneta aqui legalzinho ó Para você saber onde fazer a dobra E aí o que você vai fazer? Você vem aqui ó E dobra ele ao contrário Então aqui o L está para baixo E aqui você vai dobrar para o lado Tá vendo? Ele vai ficar uma dobrinha para lá E uma para frente Mostrando na prática Como isso daqui funciona Isso daqui funciona assim Você vai colocar aqui ó Tá vendo? Você vai apoiar aqui na vareta Vai vir aqui ó E fazer o furo De todos que eu já experimentei Esse daqui é o mais eficiente Você vai fazer dos dois lados Um furo aqui E o furo aqui ó Mostrando em outra raia para vocês Para vocês verem de novo Vou apoiar ele aqui ó Certo? No cantinho da vareta aqui ó Eu venho aqui ó Faço um furo aqui E faço outro furo aqui ó Eu só apoio aqui ó Viro aqui Faço a mesma coisa Faço um furo aqui E o furo aqui ó Tá furado o cabresto Certo? E aqui embaixo Como eu falei para vocês Aqui embaixo geralmente é 16 centímetros Tá? 15 a 16 centímetros aqui ó O pessoal coloca E aí você vem aqui E faz o furo aqui Aqui é mais fácil Tá? Você vem aqui e faz o furo aqui ó É mais fácil E agora eu vou mostrar para vocês As dicas aqui desse cabresto Certo? Os furos estão feitos E aqui a gente tem que fazer aqui O cabresto Então Como que a gente vai fazer aqui ó Primeira parte Pra quem não sabe fazer cabresto De três pontas Você tem que passar aqui a linha Nos dois buraquinhos aqui de um lado Você vai virar Tá vendo ó Passou aqui ó Dá um Dois lacinhos aqui ó E trava Deixa bem travado Aí você pega a outra ponta da linha Você vai fazer a mesma coisa Aqui no outro buraquinho Passa para baixo E volta para cima Faz a mesma coisa ó Uma Duas vezes Trava aqui E dá mais uma Para fechar o seu nó Você apoia a mão aqui ó E puxa um pouquinho a linha para cima Para ver se a linha não vai andar ó Não andou Beleza Fizemos uma parte Agora você vai pegar mais um pedaço de linha Que eu cabrei essas três pontas Para ela fazer Para ela ficar girando E dá um nó aqui a mesma coisa ó Dois Puxa aqui e trava E dá mais um Puxa aqui para ver se não vai voltar ó Certinho Aí Agora a gente tem que fazer a amarração Isso daqui ó Aqui é o seguinte ó Existem duas formas de você fazer O pessoal no Chile O pessoal que já foi para o Chile Que já me ensinou a fazer cabeça de raia Fala que essa linha aqui ó Tem que ter aproximadamente De 16 a 18 centímetros Tá Então é o tamanho que essa daqui está De 16 a 18 centímetros Então você vai fazer o que? Você vai amarrar aqui Certo ó Vai colocar exatamente aqui no buraquinho Que você fez E ela tem que ficar certinha aqui no meio Certo? Certinho no meio Se ela ficar um pouquinho para o lado Ela roda Se ela ficar um pouquinho para lá Um pouquinho para cá Ela vai dar de lado Você vai pegar aqui a outra linha Vai juntar aqui as duas linhas ó As duas pontas E você vai esticar a linha aqui ó Até o biquinho aqui em cima Tá vendo? E vai ver se ela ficou boa Geralmente ela fica muito para cima O que eu faço? Eu coloco ela nessa distância aqui E volto um pouquinho para baixo aqui ó Um dedo para baixo ó Eu deixo ela um dedo aqui ó Para o meu jeito de soltar Ela fica certinha Aí eu venho aqui e dou um nozinho aqui Tá vendo? Tá pronto o cabeça de três pontas ó Certo? Esse aqui é um O tradicional Agora eu vou mostrar um outro para vocês Que eu aprendi faz pouco tempo Que também Eu já experimentei para ver se realmente dava diferença E dá uma diferença gigantesca Então ó O outro é o seguinte O que a gente vai fazer? Geralmente como eu falei para vocês O pessoal usa o padrão chileno para fazer o cabresto Puxa daqui Vem até o nozinho aqui embaixo Um amigo me ensinou o seguinte Desse nozinho aqui ó Eu vou botar quatro dedos para cima Quatro dedos aproximadamente Quatro, cinco dedos E eu vou colocar o cabresto aqui ó Então ou seja Daqui da vareta para baixo Aqui ele vai ficar curtinho Certo? O que eu vou fazer? Eu vou amarrar ele aqui Tá vendo? Ele vai ficar aqui em cima ó Quatro dedos ó E aí eu venho aqui e faço a mesma coisa Vou nivelar ele aqui Para fazer a amarração A mesma coisa Eu venho aqui ó A mesma coisa Aproximadamente um dedo aqui Eu deixo ó Um dedo Tá vendo ó Eu deixo aqui um dedo Nivelo a linha aqui E amarro ó Tá? Ficou um cabresto de três pontas Qual que é a diferença dele vir aqui Ou ele vir aqui embaixo ó Esse cabresto aqui mais curto Na hora que você vai dar a largada com a raia Ela leva mais linha A largada dela fica mais rápida E ela puxa mais linha Quando você bica ela para largar Ela puxa mais linha Não que esse não puxe Mas dessa forma aqui Ela puxa mais linha Então você pode experimentar Dos dois jeitos aí Para fazer o cabresto Com todas as técnicas que eu ensinei Seja com a linha aqui Para você poder furar Seja com o ferrinho aqui Que eu acho mais eficiente Que é um gabaritinho que você tem Ou você pode montar ainda Um gabarito de papelão aí Para você poder fazer a furação Dos cabrestos de três pontas Certo? E aí é o seguinte Uma outra dica que eu vou dar aqui Para encerrar esse vídeo aqui Vamos supor que sua raia Está dando de lado Para o lado direito Você botou ela no alto Ela está girando Mais para o lado direito Ela está a penso Vocês estão vendo essa linha Aqui em cima Que sobra aqui O que você vai fazer? Se ela está dando para o lado direito Você vai vir aqui Do lado esquerdo dela E vai dar um nozinho Aqui em cima Tá? Você vai encurtar o cabresto E o que vai acontecer? Ele vai ficar Um pouquinho para o lado Vai tirar o penso dela Se ela estiver rodando para a esquerda Está girando para cá Você vem aqui e faz ao contrário Pega essa linha aqui Dá um nozinho aqui em cima E aí ela vai ficar ao contrário Para cá E aí ela vai parar de ficar rodando Só para um lado Ela vai rodar para os dois lados Então é a forma que a gente tem De tirar o penso da raia Gira a gira de três pontas E aí você terminou o seu cabresto A dica é sempre Colocar um durex na parte de trás Tá? Para a folha não andar Então eu sempre coloco aqui O durex aqui Porque se a folha andar Se a sua cabeça andar Acabou a sua raia Então A cabeça de raia gira A gira tem essas chatices Que o pessoal não gosta muito Por causa dessas coisas Tem que ficar Colocando as proteções nela Para ela não rasgar no alto Certo? Então colocou aqui Já era Tá vendo? Tá pronta Só mandar para cima E soltar Então essas foram as dicas Da escola de pipeiros hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que sirva Seja uma utilidade Na vida de vocês Nos vemos nos próximos vídeos É Pipa Terapia Fui Demente Fui Tantas Tantas